Por dentro da Corregedoria, saiba como utilizar a ouvidoria do Judiciário. Pretendemos dar resposta à sociedade a todas as demandas formuladas perante a ouvidoria geral. Corregedoria Geral de Justiça fiscaliza e aprimora os serviços dos cartórios. Nosso setor ele promove expressões, correções, tudo de acordo com a necessidade. E mais, o trabalho da Corregedoria junto às unidades judiciárias do Estado. O Em Dia com a Justiça começa a partir de agora. Olá, este é um Em Dia com a Justiça especial. Nesta edição, vamos mostrar melhor o trabalho da Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas, um órgão importante para o funcionamento do Poder Judiciário Estadual. E está na Corregedoria a ouvidoria judiciária. Lá, qualquer pessoa pode fazer reclamações e sugestões, críticas e elogios. Saiba como utilizar a ouvidoria na matéria de Niel Antônio e Itaúi Albuquerque. Informação. Todos aqueles que utilizam os serviços prestados pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas e também aqueles que nele trabalham como magistrados, servidores e demais prestadores de serviços podem precisar do auxílio da ouvidoria. O trabalho da ouvidoria é de colaboração e aperfeiçoamento do Judiciário. Somente de janeiro até o dia 21 de março deste ano, o órgão recebeu 431 manifestações e destas, 259 foram solucionadas e 172 estão em andamento. Para formalizar uma denúncia, entretanto, o usuário precisa se identificar, pois o anonimato, nestes casos, é vedado pela Constituição Federal. Para formalizar uma manifestação, o jurisdicionado deve entrar em contato com a ouvidoria, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou por formulário disponibilizado no site do Tribunal de Justiça de Alagoas. Se preferir, o interessado pode enviar carta para este endereço ou procurar o setor da ouvidoria judiciária. O nosso destinatário final da prestação jurisdicional é o jurisdicionado, é a sociedade. É essa a nossa vocação aqui ao assumir a ouvidoria geral. Pretendemos dar resposta à sociedade a todas as demandas formuladas perante a ouvidoria geral. Para o ouvidor, o trabalho desenvolvido pela ouvidoria é um feedback de como as atividades estão sendo desenvolvidas. A ouvidoria existe exatamente para traçar esse elo, esse elo de comunicação, de estreitamento de laços entre a sociedade, o jurisdicionado, e a prestação jurisdicional propriamente dita, a ponto de atender satisfatoriamente, queremos crer, todos os demandantes. A ouvidoria judiciária foi criada pela Lei nº 6.564, de 5 de janeiro de 2005. Outro setor importante da corrigedoria é o extrajudicial, que fiscaliza e corrige os serviços dos cartórios no Estado. Os 242 cartórios extrajudiciais que existem em Alagoas são supervisionados por este setor, que funciona na Corrigedoria Geral da Justiça do Estado. O departamento foi criado em 2011 pelo então Corregedor, Desembargador James Magalhães. Nosso setor cuida das serventias e exigências judiciais no âmbito do Estado de Alagoas. Nosso setor promove inspeções, correções, tudo de acordo com a necessidade. De janeiro a maio deste ano, o setor já recebeu mais de 200 demandas, que envolvem questionamentos e reclamações sobre os cartórios, que chegam à Corrigedoria por três vias. Nós recebemos as manifestações, dúvidas, questionamentos e elogios por três tipos de plataforma. Ou via ouvidoria, a qual ela autua e faz a remessa aqui para o nosso setor para o devido processamento, ou via e-mail institucional, ou via protocolo físico. Dois provimentos publicados, já na gestão do Desembargador Fernando Torinho, têm dado agilidade ao trabalho desenvolvido pela equipe. Com o objetivo de impedir que benefícios previdenciários, como a aposentadoria, por exemplo, continuem a ser pagos mesmo após a morte de segurados, a Corrigedoria Geral da Justiça determinou que os cartórios de registro civil de Alagoas comuniquem os óbitos em até 24 horas. A partir dessa normatização, o INSS já economizou R$ 939 mil somente em abril, mês em que entrou em vigor o provimento número 8 da Corrigedoria. A importância desse provimento para a sociedade é a economia que o governo está fazendo com a contribuição dos cartórios, uma contribuição diária. Então, a gente está evitando as fraudes, estamos evitando os milhões que são repassados. Então, eu creio que dessa forma é uma contribuição elementar. Em 2019, houve mais avanços significativos nos serviços dos cartórios, graças à atuação da Corrigedoria. Um exemplo é a implantação do selo digital, que está em funcionamento em todo o Estado. Há cerca de três meses, os 242 cartórios de Alagoas estão atuando apenas com selos digitais. Lançado em agosto deste ano, o projeto de implantação do selo digital surgiu com o intuito de uniformizar procedimentos e garantir direitos de cidadania praticados pelos cartórios. Segundo dados da Corrigedoria Geral de Justiça de Alagoas, até o dia 29 de novembro, já foram disponibilizados cerca de 719 mil selos. E os cartórios já emitiram 625 mil atos notariais com selo digital. Todo o trabalho de implantação foi realizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação. A implementação da nova tecnologia buscou integrar o selo digital com a funcionalidade QR Code nos atos praticados pelas serventias e atender ao que havia sido determinado pela Corrigedoria Nacional de Justiça. Foi um desafio porque é uma vivência nova, você está dentro do cartório, uma realidade diferente, e entender os problemas deles e as nossas necessidades também de adequar o sistema à conclusão do projeto do selo digital. Nós fomos até dois cartórios localizados na capital para saber como está sendo a rotina após a implantação dos selos digitais. A titular substituta do cartório do primeiro ofício de protestos e notas, Mariana Pontes de Miranda, destacou que os novos selos garantem mais segurança para o cartório e para a população. O que a gente tem visto de positivo é que o cliente, ao fazer um ato aqui, vai com QR Code e ele pode acessar em até 24 horas o ato que foi feito. Então ele coloca, pode ser através do celular ou entrando no site da Corrigedoria, coloca o número daquele selo e vê o ato que foi feito, quem são as partes envolvidas. Então isso é um plus à segurança do ato. Segundo a juíza auxiliar da Corrigedoria, Lorena Sotomaior, a implantação do selo digital em Alagoas foi considerada um sucesso e mais ainda por ter sido realizada em tempo recorde. Nós conseguimos que o estado inteiro já esteja utilizando a selagem na forma digital em um tempo muito curto, se consideradas as experiências que existiram em outros estados. Há um ganho para todos os envolvidos, mas principalmente há a preparação de um cenário para que nós ingressemos nesse universo novo que é a digitalização dos serviços cartoriais. E com isso também há um ganho para o Poder Judiciário, porque a gente tem a atividade fiscalizatória facilitada em muito e um ganho na qualidade do serviço. A Corregedoria Geral da Justiça também tem o papel de inspecionar o trabalho das unidades judiciárias. E é esse trabalho que faz melhorar o serviço prestado às pessoas que precisam da justiça. Celeridade e qualidade são palavras que definem o trabalho de inspeção realizado por esta equipe da Corregedoria nas unidades judiciais de Alagoas. Uma das missões da Corregedoria Geral da Justiça é promover essa fiscalização, ver mais de perto como está o funcionamento das unidades judiciais e extrajudiciais. Ver se está contento, se tem o cumprimento das metas do CNJ. A questão da celeridade e da qualidade do que está sendo produzido pelo judiciário. A virtualização nas unidades judiciais também tem facilitado o trabalho de inspeção, que é realizado de três formas. Nós temos três tipos de inspeção. A inspeção permanente, que é feita pelo magistrado da unidade. A cada hora que ele pega um processo para despachar, ele já dá impulso ao feito, ele já corrige eventuais falhas processuais. A inspeção ordinária é feita a qualquer tempo e hoje é feita virtualmente, porque mais de 90% do Estado os processos já tramitam digitalmente. Então, dispensa aquela ida à unidade judicial para ser feita. E a extraordinária é quando se detecta um ponto específico, uma falha específica, e aí o corredor determina que seja feita essa inspeção extraordinária. E as ligações neste departamento não param. Os servidores estão preparados para sanar dúvidas de quem tem dificuldades sobre andamento processual. A equipe trabalha em conjunto com outros departamentos, a exemplo da ouvidoria. E já que a porta de entrada de reclamações praticamente hoje é via ouvidoria, nós temos um contato maior com esse setor para justamente pegar a demanda que chega lá e também intensificar essa cobrança, esse pedido, junto também com as inspeções. A servidora deixa recomendações às unidades judiciais. É que busque qualidade, busque aprendizagem. Uma vez que o desembargador Fernando tem disponibilizado treinamentos, trouxe também o Ságio Primeiro Grau para a corredoria, e temos hoje equipes que estão esclarecendo dúvidas. Busque utilizar o sistema de forma correta, busca, busque ver as metas do CNJ, tratar as prioridades com as devidas prioridades. E não adiantaria ter nada disso aqui se não fosse buscando resultado para a população. E você vai ver agora as ações da corredoria que ajudam a preservação do meio ambiente. São atitudes de responsabilidade ambiental que todo o poder judiciário vem adotando. Veja. Compromisso com o meio ambiente também é uma das atribuições da Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas. E para que isso se concretize, materiais como papel, plástico, vidros, pilhas e metais são separados por servidores e também por quem faz a limpeza do prédio. A coleta interna é separada do lixo comum de lixo reciclável. E a coleta externa, o servidor traz de casa, a gente faz a pesagem, após essa pesagem a gente envia esse número para a PMP, que é a Assessoria de Planejamento de Modernização do Poder Judiciário. E quando necessário, eu solicito a cooperativa para fazer o recolhimento do lixo. Dona Silvânia representa uma das células que fazem um trabalho diferenciado na Corregedoria. Além de coletar o material reciclável de sala em sala, ela também faz a pesagem com o Rafael e encaminha o que foi recolhido à empresa responsável pela coleta seletiva. Eu recolho da lixeira, da sala, papel, metal, pilha, faço a separação, faço a pesagem e a empresa vem pegar. A Corregedoria e a Secretaria-Geral têm uma preocupação com o meio ambiente e estabelecem algumas medidas. Uma dessas medidas é distribuir caixas azuis. Dentro dessas caixas são colocados papéis para serem reciclados. Os nossos funcionários passam nas salas, pegam essas caixas e dão o destino correto para esses papéis. O cafezinho preparado por Andréia agora é colocado em canecas adquiridas pelos servidores da Corregedoria. Água e café são levados por seu nildo até as salas em utensílios reutilizáveis e não mais descartáveis. Garrafas e outros materiais que chegam à copa são separados por Adriana e também por Sandra. À medida que o homem foi ficando mais civilizado, a quantidade de lixo produzida por ele aumentou significativamente. Tendo a consciência de que a maior parte do lixo moderno demora muito mais tempo para se desintegrar naturalmente, surgiu a necessidade de pensar alternativas, que não sejam somente estocar os lixos em aterros ou descartá-los de forma irregular na natureza. Por isso, todo o material recolhido é encaminhado para esta cooperativa, que funciona em Jacarecica, em Maceió. O descarte correto do lixo é importante para quem manuseia o material. Separar o lixo reciclável é o melhor, né? Porque vem muito misturado o resto de comida, a fralda descartável de criança. É muita coisa que não é reciclável, né? Aí a gente aqui tem mais trabalho ainda de separar. E lembra daquela separação prévia na corrigedoria? Pois é, ela beneficia o trabalho dos funcionários que atuam nesta empresa. Este Em Dia com a Justiça Especial fica por aqui. Não deixe de acessar o portal do Tribunal de Justiça de Alagoas e de seguir as nossas redes sociais para saber mais. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!